Eu vou contar a vida do motorista e do artista que é uma coisa só O motorista ganha a mulher de mundão e viaja a pesquisa na nação da balanha A mulher da vida vai pegar e solta a mão A vida é boa, a vida é bela, fica mais linda quando canta com a galera A vida é boa, a vida é bela, fica mais linda quando canta com a galera É um artista que tem sua qualidade, um motorista que tem sua condição Não é artista que ele pega enxerrela, só sabe dirigir o carro de patrão Não é artista que ele pega enxerrela, só sabe dirigir o carro de patrão A vida é boa, a vida é terra, fica mais linda quando canta com a galera A vida é boa, a vida é terra, fica mais linda quando canta com a galera Eu vou cantar a vida de um motorista, e do artista que tem uma coisa só O motorista que é a mulher de montão, e viaja a rotina da santa e rica não é mais É um artista que ele pega enxerrela, só sabe dirigir o carro de patrão A mulher é da vida, vai pegar enxerrela, só sabe dirigir o carro de patrão A mulher é da vida, a vida é boa, a vida é terra, fica mais linda quando canta com a galera É um artista que tem sua qualidade, um motorista que tem sua condição Não é artista que ele pega enxerrela, só sabe dirigir o carro de patrão A mulher é da vida, não é artista que ele pega enxerrela, só sabe dirigir A mulher é da vida, não é muitaturna que qualquer O meu pé, hein?